Um dos objetos previstos, mas nunca detectados, são os buracos de minhoca. Teorias sobre esse estranho objeto dizem que, talvez, eles conectassem esse universo do qual fazemos parte a outro universo, o universo alternativo. E os buracos de minhoca podem existir na singularidade de buracos negros. Sendo assim, seria possível enviar uma mensagem através de um buraco negro? Se você quiser enviar uma mensagem através de um buraco de minhoca, é melhor que ela seja bem curta. Sob certas circunstâncias, uma mensagem poderia ser passada através de um buraco de minhoca teórico conectado a buracos negros em diferentes universos. Físicos relataram essa possibilidade em um novo estudo, mas, infelizmente, seus resultados mostram que apenas uma pequena quantidade de informações, medida em bits quânticos ou em qubits, poderia ser trocada. Será que passaria uma figurinha ou então um salve ou first que vocês adoram colocar aqui nos comentários? Pois bem, esse cara legal aqui é o Sam Van Leeuwen. Ele foi co-autor deste estudo e, segundo ele, em nossa configuração específica, encontramos resultados decepcionantes. No sentido de que é apenas na ordem de dois qubits ou alguns bits de informação que você pode enviar através de um buraco de minhoca. Bom, até onde se sabe, acreditamos que, se você enviar algo por um buraco negro, ele acabará indo para o centro dele, em um ponto infinitamente denso, conhecido como singularidade, para nunca mais retornar à sua vida anterior. Falando assim, até pode soar que a singularidade é um lugar ou uma coisa, mas a gente não sabe ao certo o que ela é. Pois é um ponto do buraco negro em que a matemática que estamos usando para descrever as coisas é quebrada, uma vez que temos infinitos em nossas respostas quando tentamos calcular o que é que está acontecendo. Vou calcular uma coisa aqui, pô, infinito, não sei mais o que fazer. Mas se um buraco negro fosse conectado a outro buraco negro por um buraco de minhoca, e a trajetória da mensagem tivesse alguma continuidade, ao invés de se perder para nunca mais ser lida, ela poderia, teoricamente, atravessar e sair do outro lado daquele buraco de minhoca, que poderia estar conectado a um universo alternativo. Fazer isso requer que ambos os universos e o buraco negro conectado tenham um certo tipo de física e de geometria. Por exemplo, um buraco de minhoca atravessável só poderia ser possível quando o espaço-tempo tivesse uma curvatura negativa. Vou tentar visualizar isso porque eu sei que está complicado. Imagine que o espaço-tempo é uma enorme cela igual de cavalo, onde há duas criaturas tentando andar em caminhos paralelos, sendo assim, elas estariam se afastando uma das outras. Os cientistas sabiam que, em teoria, essa configuração específica do universo permite que as informações passem por buracos de minhoca, e antes eram feitas algumas estimativas para determinar quanta informação pode viajar desta maneira. Bom, esse cara que acabou de aparecer na tela de vocês se chama Aaron Wall. Ele é pesquisador do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica da Universidade de Cambridge. Sobre isso, ele disse Nós sabemos agora, de estudos anteriores, que este processo é análogo ao teletransporte quântico. Como foi dito no meu vídeo sobre teletransporte quântico, que modéstia à parte está bem bacana, a informação pode ser enviada quase instantaneamente, através de grandes distâncias, usando partículas quânticas que foram emaranhadas. Ou seja, se os estados estão tão ligados, não importando a distância que os separa. Que bonito. Na nova pesquisa, Van Laufen e seus colegas de trabalho nossa, parecia o Silvio Santos falando agora, estudaram buracos de minhoca transitável usando a geometria do espaço-tempo como descrito pela teoria da relatividade geral do Albert Einstein, grande Albert Einstein, aquele cara. A matemática usada para descrever o cenário foi feita em um universo bidimensional por conta de sua simplicidade. Mas também deve funcionar, valer aqui para o nosso universo 3D do qual fazemos parte. Os resultados mostraram que apenas alguns bits de informação poderiam ser passados através de um buraco de minhoca de cada vez, menos do que outros métodos haviam encontrado. Eles também descobriram que enviar mensagens através de buraco de minhoca mudaria os buracos negros. Ou o buraco negro emissor aumentaria sua massa e o buraco negro receptor diminuiria sua massa com cada mensagem enviada. Com a primeira mensagem, o buraco negro receptor perderia cerca de 30% de sua massa. É bastante coisa, hein? E se o buraco negro fosse usado como um celular e fosse enviada várias mensagens por ele, o buraco negro desapareceria. Além disso, cada mensagem subsequente diminuiria de tamanho de forma que a mensagem não contivesse informações. Tipo aquele e-mail que você acidentalmente envia para a pessoa sem o anexo. Eu já fiz isso várias vezes. Dan Lauvi e os outros cientistas continuam estudando uma ampla gamba de configurações e regras tanto similares quanto diferentes daquelas do nosso próprio universo que podem permitir a transmissão de mais informações. Atualmente, esses buracos negros conectados com buracos de minhoca são inteiramente teóricos. Mas os cientistas acham que não é totalmente impossível que, caso existam, possam ser criados ou manipulados por algum tipo de civilização avançada. O Levin diz que estamos tentando encontrar generalizações de nossa configuração que permitam mais informações a serem transmitidas. Mas isso é um trabalho em andamento. Mas sempre haverá um limite. Não tem como enviar uma quantidade infinita de informações sem que o processo não destrua o buraco de minhoca. Vai lembrar que, caso realmente exista, esse tipo de buraco negro que está conectado com o buraco de minhoca, que está conectado com o universo alternativo, ou outro universo, implicaria na existência de outro objeto previsto pela relatividade, o buraco branco. Eu já falei deles aqui no canal e o vídeo está na descrição. Já pensou em um buraco negro, o WhatsApp? Mas me ocorreu uma coisa interessante aqui agora. Digamos que chegamos em um grau de avanço tecnológico em que a humanidade consegue enviar uma mensagem através de um buraco negro hipoteticamente conectado com o buraco de minhoca que está hipoteticamente conectado com um outro universo, um universo hipotético. E sabendo que podemos enviar pouca informação por ele, uma mensagem curta, que mensagem você mandaria para outro universo? Deixo a resposta de vocês aí embaixo na descrição no próximo programa. Na próxima quinta-feira eu posso selecionar aqui a resposta de vocês e exibir aqui no vídeo. Olha só que maravilha! Aliás, esse aqui é um quadro que eu estou querendo fazer Schwarza Responde. Acho que eu vou até mudar o nome desse quadro aqui de quinta-feira para Schwarza Responde. Então, mandem sugestões, mandem perguntas que vocês gostariam de ver respondidas por mim aqui nesse quadro. As perguntas mais interessantes eu vou selecionar e fazer o roteiro aqui para vocês ficarem felizes e contentes com o vídeo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wander Design? Eles são especializados em desenvolvimento do Websites e se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica o Wander Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. eles desenvolvem desde o Websites simples a plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles o link para contato está na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram não se esqueçam de avaliar ele clicando os botões aqui embaixo ou de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se vocês querem apoiar esse canal vocês podem comprar o meu livro do Ótomo Aparar Pro Livro e também minhas camisetas da Lachia Corrêa. Essa aqui é uma das camisetas da minha grife que faz uma homenagem aqui ao Carl Sagan a uma frase que ele disse e então se você quiser comprar essa ou outra você tem link aqui embaixo na descrição. E vocês também podem me procurar nas minhas redes sociais procurando pelo arroba schwarza79. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta a buracos negros de... Mas se um buraco negro fosse conectado a um outro buraco negro de novo essas criaturas estariam indo ind... indo by broth3rmax e... e... indo by broth3rmax e... 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 e...